Pessoal, nós temos outros hidretos que são formados com elementos dos blocos D e F da tabela periódica, tá? Quando eu falo bloco D e F, seriam os elementos dos metais de transição que estão aqui e os metais de transição interna que estão aqui no bloco F da tabela periódica, tá bom? Então, esses elementos, pessoal, diferentemente dos hidretos que eu havia mostrado com os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles não obedecem uma proporção estequiométrica. O que eu quero dizer com isso? Se nós observarmos os metais alcalinos, todos eles têm valência mais um. Então, todos os hidretos vão apresentar a proporção de um metal alcalino para um hidrogênio. Então, LIH, NAH, K, o potássio, H. E aí nós vamos ter, no caso dos metais alcalinos terrosos, o MG, que é o magnésio, aí os metais alcalinos terrosos já têm valência mais dois. Então, nós vamos ter um metal alcalino terroso para dois hidrogênios. Então, MGH2, CAH2, BAH2 e assim por diante. Essa proporção não existe quando nós estamos falando dos elementos, dos metais do bloco D e F, tá bom? Não existe. Não existe uma proporção fixa, tá? Por quê? O que acontece na realidade? Como que esses hidretos são formados? Se eu tiver um dos metais desse grupo, eu posso, por ação do aquecimento e pressão, preencher a estrutura desses metais com hidrogênio. Como que isso é possível? Vamos lembrar um pouquinho da ligação metálica. Como é a ligação metálica? Nós temos os átomos que são representados por esferas e eles estão empilhados, alinhados um do lado do outro. Como se fosse uma pilha de laranjas, ok? Então, imagina que eu tenha várias laranjas empilhadas. Assim seria a estrutura de um metal, tá? Além disso, os elétrons, eles estão livres nessa estrutura. Por isso que o metal, ele é condutor de eletricidade, ok? Porque eles apresentam-se livres na estrutura. Além disso, o fato desses elétrons estarem livres, os átomos, na realidade, eles estão numa forma positiva, uma forma cationica, porque os elétrons estão todos transitando. É o que nós chamamos de modelo mar de elétrons. Então, o que é interessante a gente lembrar? Os átomos estão empilhados como se fosse uma pilha de laranjas e nós temos elétrons livres nessa estrutura. Além disso, pessoal, se vocês pegarem várias laranjas e colocarem uma do lado da outra, vai ficar vão entre essas laranjas, espaços vazios entre essas laranjas. Esses espaços vazios nós chamamos de interstícios, ok? Por isso, esses hidretos dos metais do bloco D e F podem também ser chamados de hidretos intersticiais, tá bom? Como que eles se formam? Eu tenho metal puro, ok? Metal puro. Esse metal, na sua estrutura, está cheio de interstícios de espaço vazio. O hidrogênio é um elemento pequenininho, ok? Tem apenas uma camada, um nível de energia. Então, é um elemento bem pequenininho. Quando eu falo hidrogênio, agora eu estou me referindo também à molécula H2, tá? A molécula é bem pequena. E aí o que acontece? Se eu pegar esse metal e eu aquecer esse metal com hidrogênio sobre alta pressão, esse gás hidrogênio, ele vai penetrar na estrutura do metal e ele vai preencher os interstícios da estrutura desse metal. Quando esse gás entrar em contato com esses interstícios, ele vai encontrar diversos elétrons livres na estrutura. E aí a ligação hidrogênio-hidrogênio vai ser quebrada, ok? E, imagina, eu quebrei a ligação hidrogênio-hidrogênio, então eu vou ter dois átomos de hidrogênio. Só que esse sistema vai estar rico em elétrons, porque eu tenho elétrons livres na estrutura. Então, esses elétrons livres do metal, eles vão, na realidade, ser cedidos para esse hidrogênio. E aí nós vamos ter o hidrogênio estabilizado na forma de e menos. Tudo bem? Não sei se vocês conseguiram entender isso muito bem. Se não entenderam, coloca aí no chat, tá bom? Mas é exatamente isso. Vou até repetir novamente. Tem o metal cheio de interstícios, de espaço vazio e de elétrons livres. Aqueci o metal sobre alta pressão na presença de hidrogênio. O gás hidrogênio penetra na estrutura do metal. E isso vai fazer com que as ligações entre as moléculas de hidrogênio se rompam. E, consequentemente, como o meio está rico de elétrons livres, esses elétrons do metal são compartilhados com esses átomos de hidrogênio. E aí nós temos a formação do hidreto dentro dos metais. Tudo bem? Então, o hidreto vai ser formado desta forma, tá bom? Vai ser produzido desta forma, né? Formado desta forma ficou redundante. Ele é produzido desta forma, tá? As propriedades desse hidreto são muito semelhantes do metal puro. Tá legal? Deixa eu até voltar aqui. As propriedades deles são muito semelhantes às propriedades do metal puro. Então, eles conduzem eletricidade, apresenta brilho metálico. Só que, por conta da presença do hidrogênio nos interstícios, apesar do hidrogênio ser pequenininho, existe um certo alargamento desses interstícios. E esse alargamento dos interstícios vai fazer com que a estrutura fique mais porosa e com isso mais quebradiça. Então, nós temos uma expansão desses buracos, desses espaços vazios, por conta da presença do hidrogênio. E por conta disso, o material começa a ficar mais quebradiço e ele vai se transformando num pó, tá? E pra que serve isso na realidade, tá? Por que que isso é interessante? Esses hidretos, pessoal, eles podem ser utilizados para purificação do hidrogênio. Lembra que eu falei ontem pra vocês das reações que produzem hidrogênio? As principais reações que produzem hidrogênio que nós utilizamos aqui no Brasil é o processo de reforma a vapor, que é a reação com metano, e em uma escala menor, aquela outra reação com carvão coque. Em ambas, qual é o produto da reação? Uma mistura gasosa contendo hidrogênio e CO2. Se essa mistura gasosa for pressurizada sobre aquecimento num metal, o que que vai acontecer? No metal de transição. O que que vai acontecer? Eu tenho hidrogênio e CO2. O CO2 é grande e não consegue penetrar na estrutura do metal. Mas o hidrogênio vai penetrar. Ok? Então eu consigo até purificar essa linha de CO2 e o hidrogênio ficar todo retido na estrutura do metal. Mas como que eu recupero o hidrogênio de novo? Porque ele vai ficar retido na estrutura do metal na forma de hidreto. Se você aquecer esse metal, que agora vai estar num pozinho, se você aquecer esse metal, você tem a liberação do hidrogênio na forma de gás H2. Então esse processo é muito interessante. É muito legal mesmo. Então você tem o gás, você pressuriza o gás na estrutura. E na estrutura ele vai preencher os interstícios. E lá dentro da estrutura ele não está na forma do gás hidrogênio da molécula H2. Ele vai estar na forma de um hidreto. Porque ele vai estar na forma de um mil H-. Então é bem legal isso. E isso pode ser interessante até para você armazenar. Porque agora aquele gás que ocupava um espaço enorme ficou concentrado num pó metálico. Ok? Então isso é bem legal. E depois quando você remove o hidrogênio, se você aquecer esse metal, você recupera o gás purificado de novo. E agora o metal, como o hidrogênio preencheu ali dentro, esse metal vai ficar mais poroso. E aí ele começa a ficar quebradiço. E nós temos a formação de um pó. E aí esse metal pode ser utilizado posteriormente como catalisador. Porque se ele está mais poroso, a superfície de contato é maior. E isso gera propriedades interessantes. Então até o metal que vai ser recuperado no final, ele também vai apresentar algumas propriedades interessantes que podem ser utilizados posteriormente. Tá bom?